Muito obrigado, Sr. Presidente. Renovo os meus cumprimentos, Sr. Secretário de Estado e Sr. Presidente da ANEPSA. No programa do Governo estão inscritas diversas medidas, nomeadamente na floresta mais segura, que têm a ver com a transmissão das mensagens de prevenção de comportamentos de risco e medidas de autoprotecção, a transmissão de evidus alertas à população decorrentes da previsão ou confirmação de acidentes graves ou catástrofes e também a criação de novas equipas multidisciplinares móveis. A minha pergunta, Sr. Secretário de Estado, tem a ver com essa criação das novas equipas multidisciplinares? Em que zona do país se é para abranger o território nacional integralmente e se há prioridades nessas equipas multidisciplinares móveis? Muito obrigado.